gente eu estou aqui no pontal do araguaia no bambuzal vou dar um olhado aqui como ele está e vou até lá no rio né gente e eu estou escutando barulho de motor roncando aqui, será que estão cortando bambu gente? é pior que está lá é desrespeito com a natureza né gente vamos dar um olhado aqui olha aí iiiiixa mostrando aqui um pouquinho olha dói mano? oi 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 ali é a praia ali é a praia olha a natureza olha o tamanho do bambu olha que bacana olha o tamanho do bambu gente olha aí olha aí que é o bambuzal gente olha aí gente eu só acho que tirar esses bambus aqui é desrespeito com a natureza olha aí Deus planta as coisas né faz a beira do rio ficar bonito mas infelizmente sempre o homem destrói olha lá é doido se a gente escutar barulho de motor na beira do rio né gente? porque o motor roncando sabe que está roncando o ar, cortando alguma coisa destruindo um pouco da natureza olha aí olha aí olha tem que bonito esses bambus gente que na verdade tem que ter uma fiscalização né gente para olhar isso aqui aí olha aí qualquer um chega e precisa de uma vara de bambu chega e arranca outro chega e precisa de outra vara vem e arranca outro precisa montar uma barraca temporada de praia vem aqui e arranca porque não tem ninguém para poder falar assim não pode, não pode impedir e aí acontece isso aí gente aqui ó as pessoas vem pescar aqui ó olha que natureza bonita que é isso aqui gente olha que legal olha aqui aqui é muito bonito isso aqui é a natureza ó é o rio Garças aqui é o rio Garças aí tem pescador aqui pescando por aí né aí olha que natureza e o motor está roncando lá, cortando olha lá olha olha que legal gente que é aqui olha mostrando um pouquinho da natureza para vocês gente olha que legal que é aqui olha as araras gritando lá gente pescador ali esse é o rio Garças olha aí gente as araras estão bravas ali estão gritando ali olha as araras olha são araras araras estão gritando olha aí natureza ó aqui é uma mata né gente olha aí que legal é isso aí é isso aí gente um próximo vídeo abraço aí todo mundo não tem alguns lápis que não depende de ele etc eu as araras olha aí agora eu vou fazer oite olha aí Obrigado.